Música Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando, está valendo, é pra você, é na Globo O campeão voltou, o campeão voltou E tome levantamento pra área Mas a inversão Fez o levantamento, olha a bola perigosa Tá frio, o procedor está ali usando o agasalho pra esquentar as orelhas Não estava preparado para este frio de primavera Bateu, gols Sabe de quem Um momento em que autoriza Marielson Alves na Silva Bola rolando, começa o segundo tempo Boa noite Luiz, boa noite a todos Temos a expectativa de um jogo muito tenso Vem na velocidade Perdeu a cabeça, procurou a opção Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura Dominando a linha de fundo Dominando a linha de fundo, tenta o cruzamento Se manda, vai levando Rápido 100 chances do cruzamento Ninguém se aproximou E tá marcado o escanteio E tome levantamento pra área Uma bola foi à esquerda do gol E é apenas tiro de meta Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo pra você Opa, tirou pra dançar Cavani Levantamento Domina na linha de fundo O tempo é o cruzamento De cabeça Bateu e jogou pra fora O tempo é o cruzamento O tempo é o cruzamento O tempo é o cruzamento O tempo é a joke bateu e jogou pra fora Everton é exatamente isso, Arnaldo perdeu o controle da bola e pra evitar que o jogador fosse na bola ele deu uma mãozada no peito como se diz na gíria, mas foi falta foi lá pra fazer a defesa o goleiro não precisa de um gol 40 do primeiro tempo, já já tem show do intervalo pra você estou sem chances pro cruzamento ninguém se aproximou o goleiro não precisa de um gol o goleiro o goleiro termina o primeiro tempo perdendo o jogo em casa você quer pressionar o adversário você não encontra dá um desespero você começa a fazer vou ficar agora na torcida pra empatar o goleiro o goleiro tava bem ali na cobertura tava esperto na cobertura o goleiro faz a inversão faz a inversão domina na linha do fim do tempo é o cruzamento o goleiro o goleiro o goleiro o goleiro o goleiro tava bem ali na cobertura tava esperto na cobertura luzito suarez vai o andré lins de freitas castro luzito suarez boa possibilidade na cobrança de falta recebeu clareou bateu bonito jogou sobre o gol olha do que deu aquele gol de cobertura espetacular tava bem ali na cobertura tava esperto na cobertura ele corre se esforça domina Luzito suarez tava bem ali na cobertura tava esperto na cobertura se lá vai de novo pela esquerda pode clarear pro chute faz uma defesa sensacional o goleiro everton everton tava bem ali na cobertura tava esperto na cobertura o levantamento o levantamento e aí Luzito suarez e aí o 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 Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Luizito Suárez. Fez a defesa. E agora foi da direita do gol. E é apenas tiro de meta. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bora, bora. Digamos, rolando bacana com o jogo do jogo aberto. O time já aberto, Caio. Está muito legal. E as duas equipes ganham de um bom momento de vitória e cheio de confiança. E você, Juninho, pera do cano. Luiz. Luiz. A gente não conseguiu confirmar o bom momento. São os últimos minutos. E tome levantamento. Rodrigo. O. 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 e a pita André Luiz de Freitas Castro fim de papo e o resultado é justo isso